Fala galera aqui, quem? Fala Vagabros, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E esse aqui é um vídeo bem rápido mostrando a vocês onde fica o local da categoria secreta gratuita dos desafios da semana 7 do passe de batalha Lembrando que pra você conseguir essa categoria, você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 7, até os desafios que lançaram hoje aí no jogo Fazendo todos esses desafios, você desbloqueia essa tela de carregamento aqui Que dá pra ver ali escondidinho em cima da cápsula do meteoro que tem uma estrela gratuita, essa recompensa E fica exatamente ali, no meteoro em cima da cápsula, a sua categoria secreta E quando você desbloquear a tela de carregamento, você também irá desbloquear a skin do filmaço que é essa aí que eu estou usando, muito bacana também Então é isso, se você gostou do vídeo e foi útil, deixa o like, não custa nada e ajuda Então é isso galera, valeu, falows e eu fui!